Abertura 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 Boa tarde, o meu nome é Rui Guiar, eu sou professor de telecomunicações trabalho na Universidade de Aveiro geralmente dizem que eu sou um especialista de telecomunicações essa opinião de vez em quando é questionada pelos meus alunos mas é surdina porque nem eu sou os professores semelhantes ao do engenheiro de cena dos Santos nem os alunos têm o perfil dele hoje em dia, ok? Portanto, deixem-me falar um pouco ou aquilo que se esperava que eu viesse falar seria fundamentalmente tecnologia quando eu vou a qualquer outro sítio é geralmente isso que eu falo deixem-me tentar fazer com muito outras pessoas e sair um pouco fora das minhas águas e não falar da tecnologia em si e dos fantásticos desafios que nós andamos a fazer dos novos telemóveis do futuro das capacidades de todas as tremendas que temos mas sobre do que podemos ou não fazer com a tecnologia e porque é que algumas das coisas são ou não são feitas já hoje estamos a falar no fundo de mudanças que são tão significativas como o que aconteceu em termos do uso do telemóvel penso que isto hoje é comum deixem-me só fazer uma pergunta aqui muito simples todos vocês têm telemóvel com certeza todos vocês já pegaram num computador já cruzaram a questão entre a informação o processamento da informação cruzaram a fronteira com a parte das comunicações os smartphones fazem isso naturalmente e deixem-me só fazer uma pergunta muito simples quem é que aqui nesta sala tem um smartphone eu peço desculpa não vejo muitas pessoas lá de cima portanto tenho que me dedicar mais para aqui pronto uma grande maioria e das pessoas daqui se calhar há muita gente jovem quem é que já fez um post hoje sobre o TEDx? Portanto há aqui um conjunto óbvio de especialistas no assunto aquilo que eu vou tentar falar-vos é um pouco do que é que é informação ou de como é que nós podemos olhar para a informação em termos da cidade eu não vou falar de coisas como cenários que se falam de que o próximo passo é colocar sensores em todos os nossos dispositivos nos frigoríficos no fogão embora eles depois não cozinhem por mim também nas cidades nos sensores de ruído sensores de tráfego sensores de poluição sensores de perigo de radiação ultravioleta não vou falar nada disso tudo isso geralmente envolve um custo resolvamente elevado na colocação desses sensores e nós estamos em Portugal vamos falar de coisas que possam ser feitas já hoje com muito menos custo aliás, por falar em custo eu vi que o Mário Campo Largo vem da União Europeia não sei se repararam que ele fez a apresentação toda com um dispositivo de um custo muito elevado eu acho que vou usar uma coisa de baixo custo a ver se faço a mesma coisa eu vou aquilo que eu vou falar não é nada do outro mundo e se calhar se tudo correr bem vocês vão ficar a sair desta palestra a pensar mas isto não é assim nada de muito diferente se tudo correr bem daqui a uma ou duas semanas vocês dizem assim por acaso ele disse que isto podia ser feito porque é que não está a ser feito e se eu conseguir isso eu fico satisfeito com o resultado desta palestra eu não vou fazer nenhuma coisa muito formal estamos em Aveiro, penso que há uma grande porcentagem de aveirenses nesta sala e aquilo que eu vou tentar fazer é um conjunto de quadros e algo usando a própria cidade como um conceito de agregação de informação e vou recorrer ao Google Earth que penso que muitos já devem ter usado no modo Street View em que uma pessoa anda pelas ruínas para usar isto como o sítio onde estou a capturar a informação então acabei de entrar na cidade de Aveiro ao entrar na cidade de Aveiro venho pela entrada sul imediatamente tenho informação podem ver aqui eu não sei se estou à frente mas enfim podem ver aqui sobre a informação absolutamente básica sobre a cidade quer dizer se eu vos mandasse pesquisar esta informação todos vocês encontravam informação turística informação estatística até alguma informação de tráfego pronto, a única diferença que estou aqui a dizer agora eu tenho um ambiente integrado no qual essa informação é automaticamente disponibilizada continuo a andar estou a passar em frente ao ISCA do lado esquerdo tenho a Universidade aqui aparecem agora mais umas fotografias basicamente são umas fotografias de colegas meus que estão matriculados na Universidade continuo a andar em frente tudo isto eu posso obter hoje em dia estou a passar junto ao hospital e agora começa a ter uma ou duas coisas que já não é tão fácil de obter em frente no parque nós temos um posto de abastecimento elétrico ora, como eu estaria a conduzir um híbrido eu receberia a informação de que isto é relevante para si tem aqui esta informação que pode ir a utilizar no sentido de precisar de ser alimentado uma coisa que não sei se repararam mas naquela imagem estava a informação de quantos pontos estavam a ser usados naquele momento e isso eu já posso usar eu posso descobrir isso porque consigo aceder a qual é o consumo de energia que está a ser feito naquele momento e com base nisso a extrapolar dividindo pela média bem isto ao ser usado como eu digo já posso obter isto andemos um bocadinho mais para a frente estamos a fazer a curva temos o hospital ou iremos ter o hospital assim que fazermos a curva e agora estamos a chegar Carla para-me o vídeo por favor desculpem esqueço-me sempre disto pá, é assim pá, todos nós somos da Aveiro, ok? alguém acredita que se estivesse a passar por lá neste momento veríamos isto? eu não sei se é possível aqui na regia é possível pormos uma imagem da fotografia do que se está a passar nesta rua hoje para as pessoas que não se andavam a ver compreenderem qual é o problema? bom eu acho que estava eu entusiasmei-me um bocado eu sou um tecnólogo tenho muita tendência a falar de que a gente pode fazer pá, we can do yes we can não, essa já foi usada ou que nós podemos fazer e portanto eu temo que vocês estarem a induzir em erro deixem-me mudar um bocadinho a minha apresentação não no sentido do que nós podemos fazer mas do que nós poderíamos fazer eu vou continuar a manter-me na ideia do baixo custo de não fazer grandes mudanças em toda a cidade mas à nossa escala tentarmos ver o que é que poderíamos obter da cidade ou que informação que ela podia estar já toda agregada digamos na ponta das nossas mãos se pudessem recomeçar o vídeo então desta forma com este conceito eu agradecia pronto, está ideal portanto agora eu quando me aproximo já vejo a informação das estradas em obras até consigo ver quais são os sentidos em que posso andar perfeitamente hoje em dia tenho a indicação das rotas e tenho ainda a informação de porque é que a obra está a decorrer continuando se tudo ocorresse eu até seria capaz de ver as imagens atuais mas eu aceito que conseguisse ver isto tenho à frente o parque consigo ver aqui agora a informação de uma forma diferente por exemplo, se olharem para trás vocês vão continuar a ver as fotografias das pessoas tal como estavam a ver no caso da universidade mas há uma diferença muito grande aquilo que eu vos mostrei no caso da universidade eram as pessoas que estavam matriculadas aquilo que eu vos vou mostrar aqui são as pessoas que estão no parque agora isto é, eu tenho condições de saber quais dos meus amigos estão no parque naquele dado momento tenho condições de saber quais os parques ou os campos de ténis que estão a ser usados tenho condições de saber se posso ir jogar ténis neste momento ou não e dizer isso porque por acaso tive tempo ou estou zangado ou preciso gastar um bocado de energia também tenho ali informação sobre o parque e as horas que estão a decorrer afinal de contas esta informação está na câmara isto existe quer dizer, eu não consigo fazer isto neste momento mas a única coisa que eu precisava era de aceder a essa informação e podia inclusive associar todas as questões da discussão pública a esta informação e eu verificar o que foi ou não foi modificado continuando em frente ao parque eu tenho o conservatório olhando para o conservatório, se repararem, tenho os eventos atuais e até tenho ali uma coisa que diz horários é assim, eu como pai tenho alguns pequenos defeitos muito pequenos, sequer menores qualidades eu nunca sei o horário do meu filho não há nada que me impeça de eu ver do horário picar na opção e imediatamente aparecer-me o horário do meu filho porque o sistema sabe que sou eu sabe que o meu filho está matriculado e sabe qual é o horário do mesmo se repararem, isto já desapareceu era o horário do meu filho mas se repararem, o meu filho já não tem aulas hoje e eu por acaso essa parte sabia portanto não sou tão mau como isso continuando a andar estamos a fazer este percurso eu penso que os avarentes reconhecem acabamos de entrar na avenida que vai dar à Sé e vamos... o trânsito que podemos lá ver se o vídeo andasse um bocadinho mais para a frente eu tenho a certeza para um bocadinho que eu queria começar a ver identificações do que se passa no pavimento pavimento danificado não sei porque ele está tão lento está ali, pavimento danificado ao ver esse símbolo de pavimento danificado eu poderia inclusive ter informação de onde é que estão os buracos da cidade de Aveiro era por Aveiro Continuando a minha viagem por esta cidade aberta eu não vou continuar com isto muito mais tempo estão-me a ver por exemplo o símbolo do buraco onde eu estava precisamente os outros buracos por onde eu passei agora vou passar pelo primeiro restaurante ao contrário da gente do TEDx que pediu patrocínios eu esqueci-me de pedir e portanto não posso mencionar o nome mas neste restaurante tem um conjunto de informação muito gira tem obviamente os meus amigos que gostam do restaurante tem obviamente o menu do dia que ele lá coloca para quem sabe qual é o restaurante vai achar piada à frase o menu do dia neste restaurante mas depois tem outra informação que o restaurante não publica tem uma coisa como por exemplo o tempo médio que eu levo a ser servido naquele restaurante e tem uma outra coisa ainda mais interessante o tempo que eu devo esperar se quiser ser servido naquele momento estas informações não são fornecidas pelo restaurante mas eu poderia obtê-las e vou já falar um pouco sobre isso finalmente para terminar o nosso passeio eu tenho à frente tenho a Sé e o Museu eu não vou falar dos estados que ali estão mas nos dois casos em ambos os casos a informação está estruturada de duas formas ou tenho informação de longo prazo como o edifício em si o acervo dos edifícios os horários das missas num caso ou a coleção permanente no outro mas depois também tenho informação transitória por exemplo quantas pessoas estão no museu naquele momento ele está muito cheio por exemplo que hoje é penso que é noite dos museus e portanto ele vai estar aberto hoje à noite ou por exemplo quem é o sacerdote que vai oficiar a missa hoje que pode me agradar ou não para lá ir fazem diferença, hein? bom isto será assim tão difícil de fazer? eu não estou a inventar grandes coisas nesta conversa estou simplesmente a colocar esta informação toda na cidade no mesmo sítio com um ambiente simples a se ter será que a minha diferença entre o que eu disse antes da avenida e das obras e depois é assim tão grande? olhando para isto eu diria que só há três grandes diferenças no que eu fiz antes e depois a primeira diferença e que é aquela muito perceptível é que eu mudei o discurso do que acontece normalmente para o que acontece agora eu passei a ser capaz de intervir em tempo real o segundo ponto foi que todas as entidades passaram a exportar informação o conservatório passou a disponibilizar os horários online o restaurante passou a pôr a sua informação o museu passou a informar do que se passava em termos das pessoas lá dentro e o terceiro ponto é que toda a gente passou a fazer isto as entidades as empresas e as próprias pessoas passaram a dizer onde estavam em cada momento difícil de conseguir fazer isto? não sei primeiro seria preciso que as entidades quisessem fazê-lo conseguissem ver efetivamente vantagens em publicar a sua informação por exemplo das obras há muito que se pode dizer a esse respeito mas isto teria uma vantagem significativa que era uma mudança do paradigma de participação dos cidadãos deixavam de ser quem estava a ser servido pelos servidos mas sim entidades que se sentiam efetivamente empenhadas envolvidas no processo de gestão da cidade a segunda vantagem é claro que as empresas teriam que ver vantagens económicas nisto é o segundo ponto o terceiro ponto que se coloca no meio desta discussão é se era entretanto o vídeo já andou se eu preciso mesmo destes condicionalismos para poder andar para a frente reparem riram-se da questão dos buracos aquilo foi a única coisa que eu falei naquele período que já existe há um mapeamento dos buracos que eu desaveiro que é obtido com base nestas coisas que estão aqui atrás e isto foi feito com base naquela coisa que ali está o meu smartphone que eu falei no princípio houve um conjunto de cerca de meia centena de pessoas que se limitaram a colocar uma aplicação no smartphone e andar com elas todo o tempo e depois são uma coisa chamada técnicas de big data que depois levaram a nós podermos identificar onde é que estão os buracos na cidade de Aveiro e podemos fazer muito mais coisas e este é o ponto principal é a participação dos cidadãos é o primeiro passo é os cidadãos crerem que essa informação exista e estarem dispostos a contribuir para ela e é isto que pode mudar-se efetivamente o que uma cidade é ou não é em termos de visibilidade de informação em termos de empenhamento e de criação de uma grande comunidade Deixem-me só dar uma palavra um pouco uma pequena para se vir que passei o meu tempo Deixem-me fazer uma palavra só quase final e eu tenho que agradecer a muita gente do meu grupo de investigação porque embora isto tenha sido apresentado desta forma é realmente um resultado de muito trabalho de muita gente em particular eu gostava de agradecer ao João Paulo Barraca e à Carla que está lá atrás cheia de nervos a passar o vídeo e andar para a frente e eu disse que era quase final e eu gostava de terminar com uma palavra final e não é uma palavra de otimismo como muitos aqui vieram é uma palavra que eu gostava mais do que fosse de reflexão a tecnologia já nos permite fazer muita coisa na cidade mesmo com pequenos investimentos podemos mudar significativamente a cidade que temos agora a pergunta que eu vos faço a cada um de vocês é se eu vos dissesse imaginem que eu vos posso dar a informação que pretendem e se eu vos perguntasse e qual é ela? que cidade é que vocês pretendem ter? se vocês souberem responder talvez os tecnólogos saibam para vos isso a funcionar muito obrigado